Bom galera, há um certo tempo o CSGO anda atualizando muito e muito mesmo, só que desta vez ele atualizou mais na calada, ele até avisou rapaziada que atualizou, mas é uma atualização que não foi muito comentada e que também pode sim afetar o CSGO 2. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre essa atualização, tá bom rapaziada? Então eu não vou enrolar muito vocês, mas deixa o like aí e se inscreve no canal pra me explicar pra vocês o que está acontecendo aqui dentro do CSGO, certo? Bom galera, o que acontece? Hoje a gente vai falar um pouco sobre patentes no CSGO. Não sei se vocês perceberam galera, algumas pessoas que jogam MM, que jogam algo do tipo, estão com dificuldade muito maior de chegar a uma patente como o Global. Muitas pessoas falavam antes que o Global era muito fácil de chegar e até mesmo comparavam com outras plataformas como a Gamers Club. Pra quem não conhece Gamers Club, é uma plataforma onde você pode logar com seu CS e ir jogando partidas competitivas em servidores da própria plataforma, entendeu? E nisso as pessoas comparavam que o Global era equivalente a um level 12, 13, por aí. Então tipo assim, basicamente isso aí me chateava porque a gente custa muito a chegar a um Global e a rapaziada comparar você com um level 12. Eu não acho que seja isso, tá galera? Eu acho que um Global aí hoje é um level 16, pelo menos um level 15 na GC. Se você acha que é um level maior, comenta aí o que você acha. Se você já não chegou no Global, também fala qual que é a sua maior vontade e por que você quer chegar tanto ao Global, tá bom? Galera, o que que acontece? Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a atualização que pode estar vindo diretamente bombástica pro CSGO 2. Então antes de começar... Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus pro depósito. K-Drop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca. Só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar as suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers. Um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom galera, então vamos lá então. Bom, hoje eu vou explicar pra vocês o porquê dessa atualização pode chegar e também resetar a sua patente do CSGO 2. Bom galera, todos nós já sabemos que o CSGO 2 é real, né? E que também as patentes do CSGO 2 podem ser modificadas. Algumas pessoas não fazem ideia sobre isso, mas o que que acontece? No CSGO já a Valve lançou uma atualização onde resetou as patentes do CSGO, rapaziada. Às vezes se você tinha uma patente e não sei o que lá, ela fez esse reset e fez algumas alterações no jogo. E qual que foi essa alteração dele? Basicamente algumas pessoas, dependendo da patente que era, eles caíram de patentes. A Valve resetou todas as patentes. Quando você entrava no jogo, você não tinha nenhuma patente no jogo. Basicamente depois que ela foi voltar. Mas até ela fazer isso, ela quis ver qual que era realmente a sua patente. E nisso também ela dificultou muito a chegada ao global, tá galera? Então se você hoje é global, às vezes é porque você manteve a sua skill, certo? Mas se você for tentar upar global hoje, não é a mais tão fácil como era antes, tá? Então agora tá difícil de fato você upar global justamente por esse motivo. E eu acredito que isso também foi um apelo da comunidade, porque muitas pessoas jogavam CSGO. Ah, global não sei o que lá, mm não sei o que lá, é fácil, eu pego global. E muitas pessoas não pensam assim não, mas algumas pessoas pensam assim. E sabia que a minoria, às vezes, faz a questão acontecer? Eu vou te falar pra vocês, por exemplo, nessa update nova do CSGO 2, do ticket rate de 64 para 128. Isso era uma coisa que a gente já tava esperando há um tempo no CSGO. Mas nunca foi lançado pro CSGO, entendeu? E só no CSGO 2 foi lançado justamente por quê? Porque as pessoas têm força e se muitas pessoas começarem a comentar, etc. Também outras plataformas já utilizavam essa atualização, essa novidade, né? Que essa aí é uma novidade, as pessoas jogarem o CSGO em 128 ticket rate é o melhor, né? Isso é de fato, galera. Pra quem não conhece o que eu tô falando, isso aí é o rastro da bala. No MM do CSGO hoje, atual, de 2023, ele, quando você atira, ele tem um ticket, demora pra bala chegar, o registro da bala chegar. Isso tudo conta. Agora, já em outras plataformas, no CSGO, ainda este ano, já é, não só este ano, há muito tempo já atrás, já é 128 ticket, galera. Então, tipo, é melhor, entendeu? Resumidamente, é melhor, é mais fácil de você acertar uma bala, mais preciso, a bala não esplana tanto, etc. Entendeu? E, basicamente, no CSGO 2, ele chegou. Por quê? Porque é uma coisa aclamada pra sociedade. E o que vai acontecer com as patentes do CSGO? Vão ser resetadas a mesma coisa, tá, galera? Eu acredito que no CSGO 2 vai ser tudo novo. Então, se você tem uma patente no CS2 e acha que tá bom, pode ficar tranquilo que ela vai cair e você vai ter que jogar de novo. Que nem no CSGO, aí, pelo menos, pra pegar a sua patente de volta. E se você não for bom o suficiente, você vai voltar a uma patente inferior, tá bom? Então, pega essa dica aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho